Após 10 anos, Sergipe voltou a realizar transplante renal em um hospital da Rede Pública. A equipe médica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe comemorou o sucesso do procedimento e agora aguarda a finalização da tutoria para poder voltar a realizar mais transplantes ainda. O primeiro transplante renal realizado no Hospital Universitário foi um sucesso. A equipe do HU foi monitorada por profissionais do Hospital Albert Einstein, referência no país. E no final do procedimento, nenhuma dúvida, a cirurgia teve o mesmo nível de qualidade das que são realizadas pelas principais unidades hospitalares brasileiras. Transcorreu tudo perfeitamente, nós só tomamos o cuidado para fazer um procedimento mais lento em função da parte didática. Queríamos levar o procedimento a todos os profissionais envolvidos e então isso foi um pouco mais lento o procedimento, mas transcorreu sem nenhum problema com a mesma qualidade que a gente costuma fazer lá em São Paulo. O procedimento em si, tecnicamente, foi perfeito. O jovem está bem escolhido, bem preparado. Toda a estrutura montada do Hospital Universitário, porque senão não dá certo. E tecnicamente a cirurgia ocorreu sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma complicação. O primeiro transplantado no HU é o seu Luiz Gonzaga, de 55 anos. A doadora é a esposa dele, dona Josiene da Fé Ora. Os dois são casados há 26 anos. Antes da cirurgia, falaram sobre a expectativa pelo procedimento. No 2001, quando Cecília nasceu, ele foi diagnosticado com nefrite nos dois rins. Foi um exame periódico, que ele trabalhava numa fábrica e fez esse exame e acusou que ele estava derramando... Era a proteonúria na urina, que é uma eliminação de proteínas. E aí, foi aí que ele começou o tratamento. Já estava com 50% de perda. Estou muito feliz, não só por receber o transplante, lógico, todo mundo fica, mas por receber de uma pessoa que está ao meu lado há 30 anos. Um ser de luz que Deus colocou na minha vida. E o fato de ser dela é algo a mais, como se dizem, a cereja do bolo. O resultado do amor do casal é Cecília. A estudante de 20 anos participou da coletiva concedida à imprensa e comemorou o sucesso da cirurgia. Eu estava muito nervosa até pouco tempo, mas agora é um sentimento de gratidão. Meu coração está aliviadíssimo, já consegui ver minha mãe, já vi que ela está bem, já recebi notícias do meu pai, vi que ele estava bem também, graças a Deus. Agora é só alegria esperar ele sair para poder a gente comemorar. A boa notícia para a família é que a recuperação está acontecendo da maneira esperada. Os dois permanecem clinicamente bem. Os pacientes estão bem, tanto a doadora como o receptor. Por um motivo de precaução, ele vai ficar as primeiras horas na UTI, mas é apenas uma cautela que a gente tem e está muito bem urinando, acordado. Então o transplante até o presente momento é considerado um sucesso. Antes que o HU passe a fazer transplantes renais por conta própria, será necessário finalizar a tutoria junto ao Hospital Albert Einstein. São cinco cirurgias ao todo. Uma já aconteceu, a segunda será nesta sexta-feira, e as outras três não possuem data marcada. Mas a expectativa é de que aconteçam ainda neste ano. Esse processo de tutoria finaliza depois do quinto transplante que a equipe fizer sob a supervisão da equipe do Hospital Albert Einstein. A nossa previsão é que ela seja finalizada até o mês de dezembro, no mais sardar de janeiro. Agora, finalizada essa etapa, aí sim nós passamos a caminhar por conta própria, como a gente costuma dizer com as nossas pernas. Depois de finalizada a tutoria, o contrato do HU com a Prefeitura de Aracaju, gestora SUS da unidade, estabelece que serão realizados um transplante com doador vivo por mês e dois com doadores falecidos por ano. Mas o governo do Estado estuda viabilizar um aporte financeiro para ampliar os procedimentos. É uma condição tripartite nesse momento e o Estado está sim fazendo um aporte financeiro para que isso tenha continuidade. O repasse do Ministério não é um repasse significativo, ao ponto, então essa foi uma discussão muito com o próprio Hospital Universitário, com o município de Aracaju, considerando que o Hospital Universitário tem um contrato com o município, mas nós estaremos sim deliberando para que a gente amplie o cofinanciamento para que não haja nenhuma interrupção no transplante aqui no Estado. Como a tutoria com o Albert Einstein ainda não foi finalizada, a lista de espera pelo transplante de rins de doadores não vivos ainda não foi aberta. Sabendo que nós temos no Estado cerca de 1.500 pessoas realizando alguma modalidade de diálise, o preconizado é que de 40% a 50% estejam inscritos para transplantes. Então nós temos aí 750 pessoas, que é a metade, que tem viabilidade para ser transplantado. Depois de 10 anos aguardando por esse momento, pela primeira vez no hospital público, escola, representando aqui os mais de 1.400 pacientes que estão em tratamento, queremos agradecer porque entendemos que foi uma unificação de força para esse momento. Tem pessoas que não estão mais aqui, infelizmente, mas esses 10 anos foram 10 anos de construção, de reconstrução e a gente só tem a agradecer.